Você já conhece o Cruzeiropédia? Toda a informação, historial, conquistas, estatísticas e tudo sobre o Maior de Minas. Contamos já com mais de 10 mil páginas criadas e mais de 4 mil artigos sobre o Cruzeiro. Vamos falar sobre o Cruzeiro? Já não tenho palavras para tentar explicar o que se passa com a equipa de Marmenezes. O Cruzeiro ontem na Toca 3 no Mineirão recebeu a equipa carioca do Botafogo e empatou 0 a 0. Não sofreu golos, o que é um sinal positivo, mas também não consegue marcar golos e isso é um sinal negativo. Empate a 0 a 0 frente a uma equipa como a do Botafogo em que poupou 8 jogadores titulares e mesmo assim o Cruzeiro não conseguiu vencer e criou mais uma desilusão para os torcedores que estiveram presentes em pleno Mineirão. Vocês sabem, o meu estado de espírito não é o mais agradável e por isso com toda a força, pelo amor ao Cruzeiro e pela vivência que eu passo em assistir aos jogos do Cruzeirão, o maior de Minas não foi cabuloso e acima no Menezes escalou o seguinte 11. Na baliza tivemos Fábio, no lado direito defensivo tivemos o adaptado Romero, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Léo e Murilo, depois dupla de volantes com Nonoca, jogador da base, tendo a titularidade neste jogo frente ao Botafogo e Lucas Silva, à frente uma linha 3 com Rafinha do lado direito, Tiago Neves no corredor central, na esquerda Alisson e na frente Sá-Sá. O que é que eu posso falar sobre o Cruzeiro? Aquilo que eu vejo é aquilo que eu falo e não consigo encontrar soluções porque quem tem que encontrar essas soluções é o técnico Mano Menezes, é ele que é pago para o serviço que faz na toca da raposa e ele é o verdadeiro responsável por tudo o que está a acontecer no Cruzeiro. Já vos disse, nas derrotas e nas vitórias ou nos empates, a culpa é sempre do treinador porque é o treinador que escala, é o treinador que treina, é o treinador que contrata e é o treinador que comunica com todo o elenco. O Cruzeiro teve igual a si próprio na estrutura tática de 4-2-3-1 e conseguia sempre construir o seu jogo de trás para a frente através da sua primeira fase de construção em que os dois zagueiros Murilo e Leo numa situação mais recuada e depois era Nonoca ou Lucas Silva sempre num estado posicional na diagonal muito importante ou era Nonoca ou era Lucas Silva que vinha receber o jogo para dar início à sua segunda fase. Estranhamente, Romero e Diogo Barbosa, os dois laterais, nunca se projetavam numa primeira fase de construção e ficavam sempre um pouco mais recuados. Era assim o Cruzeiro, sempre foi assim o Cruzeiro de Mano Meneses com esta primeira fase de construção onde os dois volantes, neste caso Nonoca ou Lucas Silva, deixiam para receber o jogo. O jogo passava para uma segunda fase e o que é que acontecia? Tanto no corredor do lado esquerdo como no lado direito, a dinâmica era a mesma, apesar que Diogo Barbosa tem características técnicas individuais muito diferentes de Lucas Romero. Na esquerda era Diogo Barbosa que dava a sua profundidade já dentro do meio campo do Botafogo, dava a sua profundidade, a sua verticalidade, a sua velocidade, quando depois Rafinha procurava movimentos mais interiores e aqui Rafinha tinha trocado de posicionamento com Alisson e um dos meias que quando procurava o jogo mais interior era Diogo Barbosa no corredor mais à esquerda que dava a profundidade. Sassá, muito metido entre a equipa, a zaga do Botafogo e Tiago Neves muito bem no corredor central, sempre à procura de uma linha de passe. Quando não era Diogo Barbosa que assumia as despesas no corredor mais à esquerda, era Alisson que depois dava a largura à frente, ataque do cruzeiro. Ou Alisson ou Rafinha eles iam alternando o seu posicionamento. Diogo Barbosa com bola, Alisson a dar largura no corredor do lado esquerdo e depois reparem que Tiago Neves cola-se a Sassá, ficam os dois muito colados na frente enquanto na minha opinião Tiago Neves deveria estar numa posição mais central. Até porque reparem que é um jogador que vai fazer pressão a Diogo Barbosa e depois há um quarteto no meio campo do Botafogo muito bem posicionado a defender muito bem a reduzir as linhas e a criar grande dificuldade à equipa do cruzeiro. Depois havia um misto, é aquilo que Mano Menezes gosta que é da permuta de posicionamento, muita mobilidade no frente de ataque e que por vezes não é, na minha opinião, a melhor solução porque a transição defensiva do cruzeiro passa a ser horrível e nós tivemos contra-ataques muito perigosos do Botafogo que poderiam ter feito golo. Depois o cruzeiro com bola, já numa parte central, no corredor central, Tiago Neves descia as suas linhas para vir buscar jogo, para pegar jogo e reparem nestas trocas em que Romero está numa posição mais avançada, Lucas Silva, o volante está colado à linha, ou seja, Lucas Silva está no lugar de Romero, Romero vai estar numa parte mais adiantada onde deveria estar Tiago Neves, mas Tiago Neves está numa posição onde deveria estar Lucas Silva. E Alisson, muito por dentro, era o meia do lado direito porque Rafinha estava do lado esquerdo e imaginem estas trocas posicionais que não traz grande, não digo mobilidade, porque mobilidade tem, mas não traz grande eficácia à organização ofensiva do cruzeiro. Por isso, esta mobilidade que existia e que existe na equipa de Mano Menezes não traz efetivamente aquele ataque mais poderoso em que jogos frente ao Botafogo, em que aquele futebol muito rendilhado, o passo para trás, o passo para o lado, não traz grandes alternativas para que o cruzeiro consiga fazer golos com mais facilidade. Vejam o jogo frente ao Vasco em que o cruzeiro marca 3 golos, analisem bem o processo desses 3 golos e depois façam um flash para o jogo de ontem e vejam que todas as situações de golo eram fáceis para o cruzeiro ter feito. Ou a bola batia no poste, ou o juiz tinha decisões contra a equipa de Mano Menezes, mas isso não podem ser desculpas para a performance do cruzeiro no setor mais ofensivo. Portanto, o cruzeiro foi assim, foi igual a si próprio, jogos frente ao Vitória em casa foi mais do mesmo, ontem frente ao Botafogo foi mais do mesmo e ainda por cima o Botafogo com uma equipa alternativa poupando 8 titulares. O cruzeiro sem bola era aquele cruzeiro que defendia sempre num 4-4-2 com duas linhas de 4 e os dois avançados que era Sassá e Tiago Neves enquanto os meias Rafinha e Alisson desciam dos seus corredores para formar a linha com Lucas Silva e Nonoca. Reparem que atrás da linha do meio campo existe muito espaço para a linha defensiva. Aqui deveria ser reduzido esse espaço entre a linha do meio campo e a linha mais defensiva para o cruzeiro não sofrer autênticos contra-ataques perigosos que a equipa do Botafogo estava a fazer. Eu já vos disse, eu não tenho a solução e eu apenas falo daquilo que vejo com muita mágoa o cruzeiro esteve às portas do G6 e não consegue agora estar dentro do G6 após a primeira volta do Brasileirão e com muita mágoa minha ando a assistir aos jogos do Cruzeirão e depois com estes desfechos que me deixa realmente muito triste. A solução tem que ser encontrada pela diretoria porque são eles que fazem a gestão do clube e depois sim, se a diretoria continuar a dar voto de confiança a Mano Menezes é Mano Menezes que tem que criar uma solução para desbloquear esta fase menos boa do Cruzeiro em casa. Vou passar agora os melhores momentos porque não tivemos golos eu não vou conseguir falar sobre golos que não existiram e então vou passar os melhores momentos para também falar um pouco com vocês e estar quase a narrar aquilo que se passou dentro de campo. Começamos agora com uma oportunidade do Cruzeiro em que Sassá tira o jogador da frente e remata para uma defesa de Gatito Fernandes foi um dos melhores jogadores do Botafogo foi o goleiro Gatito. Aqui remate ao poste por parte do Cruzeiro falta de sorte neste aspecto e depois reparem nos puros contra-ataques do Botafogo aqui é um promenor interessante e bonito de um jogador do Botafogo sobre o Nonoca e é só este promenor depois Sassá cruza e Alisson de Calcanhar poderia ter feito um golo bonito aqui a tomada de decisão não sei se foi a mais correta mas Alisson poderia sim ter feito o primeiro golo do Cruzeiro Sassá mais uma vez cruzamento e Alisson por pouco não fazia o golo do maior de Minas depois bola bombeada para a área numa falta cobrada pelo Botafogo e a bola vai passar muito perto da baliza de Fábio grande oportunidade para a equipa carioca neste cabeceamento depois livre para o Cruzeiro bola por cima da defesa Sassá falha por centímetros o cabeceamento que poderia também Cruzeiro ter feito o golo que os torcedores tanto esperavam cruzamento Tiago Barbosa Tiago Neves cabeceia e depois mais um cabeceamento de Alisson e a bola bate novamente no poste da baliza de Gatito Fernandes não sei se há ali um penalti sobre um jogador do Cruzeiro fica aqui as minhas dúvidas há braços do defensor do Botafogo está à lupa na minha opinião há grande penalidade a favor do Cruzeiro mas a equipa de arbitragem o juiz não quis assinalar não serve como desculpa Cruzeiro teve 95 minutos para marcar um golo uma equipa do Botafogo que poupou 8 jogadores não conseguiu também não estou a gostar do discurso no final da partida na conferência de imprensa de Mano em que o próprio diz que se não houver vento o Cruzeiro melhora a sua performance são coisas que não se dizem no futebol coisas que os torcedores não caem nesse tipo de discurso e muito sinceramente o Cruzeiro tem que melhorar precisa de melhorar ou é retranqueiro e não vence jogos ou propõe o jogo e não vence jogos fora de casa o índice de aproveitamento é bom dentro de casa é péssimo alguma coisa tem que ser resolvida para o bem do Cruzeiro para o bem da diretoria do treinador dos jogadores e principalmente para o bem de todos os torcedores do triunfo no futebol e